da execução de atividades direcionadas para a comunidade, a família, a juventude, bem como a inclusão de Deus, dos valores espirituais, nas programações das academias de letras e afins, através do teatro, da música, da pintura, do canto, da poesia e das diversas manifestações culturais que possuímos. Graças ao interesse dos seminaristas, somados ao ator do jornal Sem Fronteira, que se colocou à disposição para coordenar e organizar a coletânea literária, além do evidenciado interesse de personalidades residentes nas cidades de Fortaleza e Mossoró, aqui estamos, em Mossoró, levando à prática esta proposta, ao lado das diversas instituições literárias e comunitárias, com o objetivo de proporcionar uma integração em nível interestatual de escritores, poetas, jornalistas e artistas prásticos rumo aos objetivos citados. Pois bem, o primeiro passo foi dado em Fortaleza, nos dias 15 e 16. O segundo estamos vivenciando, na capital do Oeste, Potivar, a minha querida Mossoró. Mossoró, que nos acolhe amorosa e festivamente com sua riqueza literal total. Senhoras e senhores, cremos que a importância do que fazemos está na continuidade das nossas ações, sem a qual estaremos fugindo do compromisso que assumimos que nos acolhemos perante as nossas instituições de pugnar, defender e projetar a literatura, as artes, a cultura no cenário mundial. Nessa direção, cremos que outros estados da Federação Brasileira, aqui presentes ou não, mas que outros estados da Federação Brasileira, voltados para a cultura, voltem para a cultura com atenção especial para a família, a comunidade e a juventude. Cremos que, se assim agirmos, teremos ao nosso lado o maior parceiro, o maior de todos os parceiros, Deus, pelo fato de estarmos assim voltados para o ser humano. Senhoras e senhores, por tudo isso, agradecemos de coração a todas as instituições e pessoas que conosco estão colaborando para a concretização desse projeto, em especial os apoiadores que nos acompanham o nosso trabalho. A Câmara Municipal de Monsoró, mais de todos os apoiadores do nosso grupo. A Câmara Municipal de Monsoró, a UPE, a União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, as Secretarias de Educação e Cultura e Desportes, da Câmara Municipal de Monsoró, a mídia desta cidade moçoroense, livraria e independência, as academias afins, serveadas em Moçoró, em Patu, em Areia Branca, Martins e Azul, aos demais combinados, com frases e familiares aqui presentes do Rio Grande do Norte e aos vizinhos de outros estados e do nosso país e da Itália, agradecemos suas valiosas presenças que contribuem, que constituem, estímulo à nossa luta para atingirmos os objetivos prescritos nas nossas instituições. A nossa gratidão também é dirigida e de forma especial a Deus, a quem devemos tudo e pedimos orientação para que saibamos conduzir conscientemente como um ser social diante de nossos semelhantes para assim merecermos sua bênção. Obrigada.